Sabe, quanto tempo não te vejo, cada vez você é mais longe. Mas eu gosto de você, porque sabe, eu pensei que fosse fácil, esquecer teu jeito frágil. De se dar sem receber, só você. Só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina, de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredos. Sabe tudo de nós dois, e joga fora os nossos medos. Faz saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer. Faz saudade, diz pra ela. Faz saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer. Faz saudade, diz pra ela. Faz saudade, diz pra ela aparecer. Faz saudade, diz pra ela aparecer. Faz saudade, diz pra ela aparecer. Porque sabe, eu pensei que fosse fácil, esquecer teu jeito frágil. De se dar sem receber, de se dar sem receber. De se dar sem receber, só você. Faz saudade, diz pra ela aparecer. Faz saudade, diz pra ela aparecer. Faz saudade, diz pra ela aparecer. Faz saudade, vê se traga a minha solidão por ela. Pra valer o mês. Pra valer o mês. Faz saudade, diz pra ela aparecer. Faz saudade, diz pra ela aparecer. Faz saudade, diz pra ela aparecer. Faz saudade, vê se traga a minha solidão por ela. Pra valer o mês. Pra valer o mês. A minha solidão por ela. Pra valer o mês. A minha solidão por ela. Pra valer o mês. que quede a minha solidão por ela. Pra valer o mês. Que quede a minha solidão por ela? Obrigado.